O policial civil Luiz Abrantes, esse que você vê na foto, 75 anos, ele foi morto a facadas no dia 4 de junho aqui em João Pessoa. A polícia prendeu a esposa e segundo a polícia, ela teria encomendado o crime. Acredito na tela. Cumpriam esses dois mandatos de prisão inicialmente, que foram expedidos pela vara do júri, em desfavor tanto da companheira da vítima, como de uma prima que funcionava como babá dela, que deu todo o aporte também para a prática desse homicídio. O executor, um dos executores do fato e o outro executor, por ser adolescente, não tem mandado de prisão expedido nesse momento, mas todos identificados. É homicídio elucidado, né? Agradecer também a nossa unidade de inteligência, que foi decisiva nessas investigações, esse trabalho conjunto. A equipe de investigadores, que incessantemente esteve na rua, em campo, durante esses três meses. E hoje a gente finaliza, né? Elucidando o fato e dando essa resposta à sociedade e à nossa polícia civil, por ser tratado de um policial civil aposentado. Parabéns aí para a polícia civil, que desfecho trágico, né? Uma mulher sendo acusada, mas está aí, justiça sendo feita. 7 e 33. Vem pra cá, deixa eu dar uma pausa nessas notícias, que agora eu quero...